A imprensa livre tem um papel importantíssimo porque ela permite que as coisas avancem, ela às vezes age até com mais agilidade investigativa. Nós temos que superar o medo à regulação e temos que viabilizar no Brasil mais pluralismo na mídia. Toda e qualquer tentativa de regulamentar uma atividade cuja principal razão de ser é o exercício da sua liberdade, conspira contra o processo democrático. Não vejo o menor risco disso. Acho que as coisas amadureceram muito nesses últimos anos. De modo que há um consenso no mundo brasileiro de que a liberdade de imprensa é um valor universal. Qualquer tentativa de controle da imprensa cairia no Supremo Tribunal Federal. Se saísse alguma coisa, com certeza, provavelmente o Supremo Tribunal Federal não permitiria. A Folha chega a sua nona década em ótimo momento editorial. Em 2010, a redação venceu prêmios importantes, entre eles o Prêmio ESSO. O jornal completa um quarto de século na liderança e em circulação entre os grandes diários de interesse geral. Em resumo, não faltam motivos para celebrar. Um jornal que completa 90 anos de vida contínua é resultado do trabalho de sucessivas gerações. Homens e mulheres, muitas vezes anônimos, que fizeram da Folha o que ela é. Até por ter crescido à sombra de um concorrente tradicional, a Folha sempre foi o jornal dos imigrantes. Voltou-se para milhões de pessoas que nasciam ou chegavam a São Paulo, dispostas a abrir seu próprio caminho e encontrar um lugar ao sol. A Folha tornou-se um espelho dessas pessoas. Incorporou sua inquietude, seu arrojo e suas ambições. Cresceu até emergir como um dos principais grupos de comunicação do país, líder no jornalismo diário e líder também na fronteira da internet. Peço que aceitem a incumbência de continuar sendo fiscais, hoje e amanhã, dos compromissos da Folha com o jornalismo, com a democracia e com o desenvolvimento do Brasil. A multiplicidade de pontos de vista, a abordagem investigativa e sem preconceitos dos grandes temas de interesse nacional constituem requisitos indispensáveis para o pleno usufruto da democracia, mesmo quando são irritantes, mesmo quando nos afetam, mesmo quando nos atingem. E o amadurecimento da consciência cívica da nossa sociedade faz com que nós tenhamos a obrigação de conviver de forma civilizada com as diferenças de opinião. Um governo deve saber conviver com as críticas dos jornais para ter um compromisso real com a democracia. Porque a democracia exige, sobretudo, esse contraditório. Legenda Adriana Zanotto